Olá alunos, sou Juliana Arcanjo, professora de matemática. Estive com vocês na última aula. Não perca tempo, pegue o caderno, o lápis e vamos estudar. A aula de hoje é sobre grandezas diretamente proporcionais. Então, vem comigo. Você lembra o que é GDP? O que será GDP? Claro, grandezas diretamente proporcionais. Você já estudou, mas hoje nós vamos ver outros exemplos de aplicação, ok? Vamos lá. Primeiro, vamos retomar a ideia de razão e de proporção para você relembrar. O que é uma razão? É o quociente de dois números, é uma comparação. Vamos colocar que A está para B. Vamos dar exemplo com números? Assim como dois está para três, ok? Estamos comparando dois e três, com duas grandezas. E o que é agora uma proporção? Proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Vamos dizer que A está para B, assim como C está para D. Vamos colocar com números? Dois está para três, assim como seis está para nove, ok? Vamos relembrar. Pedro e sua irmã pretendem ir por Juca a Recife e observou o informativo abaixo. Eles compraram um bilhete e esse bilhete tinha que o preço da passagem era de vinte reais. Então, vamos lá. Quantos reais Pedro e sua irmã irão pagar para ir até Recife? Vamos calcular? Vamos lá. Primeiro, nós vamos organizar as grandezas. As grandezas são o número de pessoas e o valor da passagem. Quando o número de pessoas era de uma pessoa, a passagem era vinte reais. Quando o número de pessoas aumentou para dois, então, certamente, a passagem também aumentou. O preço a pagar ficou de quarenta reais. Observe que na grandeza o número de pessoas aumentou. Então, vai acontecer também com a passagem. As duas grandezas aumentaram logo. São grandezas diretamente proporcionais. Então, logo, Pedro e sua irmã irão pagar quarenta reais de passagem para ir de Ipojunca até Recife. Vamos ver outro exemplo? Outro exemplo aqui. Em uma determinada prova de matemática, um estudante que acertou quatorze questões recebeu um total de vinte e oito pontos. Então, vamos lá organizar aqui. Sabendo que o valor das questões é sempre o mesmo, um estudante que obteve sete questões acertou um total de... Vamos calcular? Primeiro, vamos organizar as grandezas. As grandezas são o número de questões e o valor da pontuação. Quando o número de questão era de quatorze, então, o aluno obteve vinte e oito pontos. E agora são sete. Quantos pontos esse estudante terá? Então, eu não sei, vou chamar de X. Vamos observar agora se as grandezas, elas são diretamente proporcionais. Note que de quatorze para sete, a quantidade de questões diminuíram. Então, o valor da pontuação também vai diminuir. Muito bem. Como as duas grandezas diminuíram, as duas grandezas são diretamente proporcionais, ou GDP. Vamos calcular? Olha aí. Vamos calcular como uma regra de três. Meios pelos extremos. Quatorze vezes X e sete vezes vinte e oito. Ficará assim. Quatorze X é igual a cento e noventa e seis. E X é cento e noventa e seis, dividido por quatorze. Então, a resposta é quatorze. Quatorze o quê? Quatorze é a pontuação do estudante na prova. Tudo bem? Relembrou? Então, vamos ver outra aplicação. Vamos lá. Você está vendo aí duas professoras Juliana. Tem a Juliana figura 1 maior e a Juliana reduzida menor. Ok? Vamos ver o que vai acontecer se a maior aumentar. Aí, a professora Juliana aumentou. A sua réplica menor também vai aumentar proporcionalmente. E se eu reduzir agora a professora maior, a professora menor também reduzirá proporcionalmente. Chamamos isso de escala. O que é escala? Justamente, é a razão entre a medida do comprimento do desenho e a medida do comprimento do tamanho real. Vamos aprender aqui? Vamos aplicar? Olha aí outro exemplo. Temos aqui o mapa do Brasil. Certamente, esse desenho não é o Brasil tamanho real. Ele está desenhado em uma escala. Vou colocar aqui a escala. E essa escala é de 1 para 2 milhões e 500 mil. O que significa isso? Vamos aprender. Vamos lá. A escala, relembrando, é a medida do desenho sobre a medida do tamanho real. Significa que 1 centímetro no desenho corresponde a 2 milhões e 500 mil centímetros no tamanho real. Agora, é hora de praticar um pouco. Lembrando que 2 milhões e 500 mil centímetros corresponde a 25 quilômetros, fazendo a conversão de medidas. Vamos lá. Vamos praticar um pouco? Vamos lá. Temos aqui ainda o mapa do Brasil. Só que agora a escala está diferente. A escala agora é de 50 milhões. 1 para 50 milhões. Então, a distância em linha reta entre as cidades de Curitiba até Natal é de 5,3 centímetros. Isso é no papel. Pegando a reglazinha e ligando ali, está vendo marcado a reta ali de vermelho. Então, qual é a distância real entre essas duas cidades? Vamos calcular? Vamos lá. A escala é de 1 para 50 milhões. E a distância em linha reta no desenho agora é de 5,3 centímetros. Vamos lá. Medida do desenho está para a medida do tamanho real. Então, 5,3 está para 50 milhões. Vamos fazer uma regra de 3? O tamanho do desenho 1 está para 50 milhões, o tamanho real. E 5,3 está para x. É o que vamos descobrir. Fazendo agora uma regra de 3, lembrando que se o tamanho do desenho aumentar, então o tamanho real também irá aumentar. São grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos lá. 1 vezes x e 5,3 vezes 50 milhões. Ficará assim. x é igual a 5,3 vezes 50 milhões. Então, x é igual a 265 milhões de centímetros no tamanho real. E agora? 265 milhões de centímetros são quantos quilômetros? Fazendo a convenção de medidas, ficará 2.650 quilômetros. É a distância de Curitiba até Natal. Ok? Agora, o desafio matemático da aula de hoje é justamente isso. Aqui está a figura da Torre Eiffel, lá em Paris. A altura da Torre Eiffel é de 300 metros. Então, 1 centímetro da miniatura corresponde a 20 metros do tamanho real da altura da Torre Eiffel. Então, o desafio é você calcular aqui o tamanho da miniatura. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco esse assunto. E com certeza, nós nos encontraremos na próxima aula. Então, fique com Deus, fique na paz e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.